Em comemoração aos 10 anos de energia eólica no Rio Grande do Sul, foi inaugurado o Centro de Visitantes em Interpretação de Energia do Complexo Eólico de Osório, no Litoral Norte. O espaço levará ao público informações sobre a produção de energia a partir do vento, com demonstrações feitas pelos técnicos. E hoje a gente consolida aqui esses 10 anos mostrando que o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma característica própria, é um estado que respeita o investidor, que atrai o investidor e sem dúvida alguma que vai se expandir muito ainda na geração de energia. O governo do estado assinou o início das obras do contrato de restauração e manutenção de rodovias na região de Passo Fundo. As obras envolvem 32 municípios e contemplam 548 quilômetros. Também foi assinada a ordem de reinício das obras na ponte sobre o Arroio Pampa, entre Novo Hamburgo e Campo Bom. Isso também ajuda o desenvolvimento regional. À medida que tem uma estrada boa, uma estrada recuperada, mantida, bem sinalizada, etc., também ajuda que as comunidades tenham lá a sua participação, o seu envolvimento econômico e também o seu desenvolvimento regional. Para marcar seus 115 anos de fundação, a Academia Rio Grandense de Letras recebeu a medalha Simões Lopes Neto, honraria otorgada pelo estado do Rio Grande do Sul, em reconhecimento a personalidades que se destacam nas atividades culturais. No dia de mobilização nacional para o combate ao mosquito Aedes aegypti, a Secretaria da Saúde divulgou novos números de casos confirmados de dengue, zika e chikungunya no Rio Grande do Sul. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou da reunião do Comitê Estadual Intersetorial e anunciou a entrega de três veículos para auxiliar nas ações de combate. A estrutura operacional é importantíssima para que as ações de combate e mobilização da sociedade se efetivem, principalmente para combater os focos de produção e reprodução do mosquito. A Secretaria da Educação lançou uma gincana entre escolas da rede estadual de ensino como estratégia de combate ao mosquito Aedes aegypti. Alunos e professores são convidados a participar de atividades preventivas. Todas as escolas poderão escrever uma equipe. Serão atividades que serão desenvolvidas agora, inclusive nas férias, e essa gincana vai até abril. Ela vai ter uma série de atividades, como recolhimento de garrafas PET, de pneus, atividades envolvendo a comunidade, vão somar pontos. E no final a premiação vão ser kits esportivos para que nós possamos equipar e melhorar nossas escolas, como redes, bolas de futebol, quadras que vão ser melhoradas. Então nós queremos conscientizar, nós achamos que a educação tem um papel fundamental, porque as crianças sendo convencidas, elas convencem a família e convencem a sociedade. A Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo entregou caminhões para 25 municípios do Estado. Os veículos irão apoiar a infraestrutura de produção dos agricultores assentados na reforma agrária. Esses caminhões contribuem junto com as prefeituras para o escoamento da produção gerada na agricultura familiar e que também possa fazer chegar ao destino e que possa contribuir para fazer o melhor, facilitar a vida da distribuição e na comercialização desses produtos gerados no campo dos assentamentos, da agricultura familiar como um todo.